Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na cozinha da vovó Maria Hoje gente, vamos fazer camarão ao alho e óleo Uma delícia! E os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo Então gente, eu comprei esses camarões, eles já veem como limpos Comprei eles sem cabeça, já desse jeito aqui E aí vou mostrar para vocês o que eu vou fazer aqui para retirar o restante das vísceras Que ficam aqui no camarão Aqui muitas pessoas acham que ele já vai estar limpo De fato já saiu uma parte aqui da sujeirinha aqui na cabeça Mas ainda tem aqui, o que eu vou fazer? Com o palito aqui, eu introduzo aqui por trás do camarão Vou puxar, apoio aqui Olha como vocês podem ver Olha, vai devagar, tem que ser com cuidado Com a mão aqui, acaba de puxar E vai sair toda a vícele que estava aqui Aqui como eu estou de luva preta, não vai dar para vocês verem Mas eu já deixei aqui do lado alguns que eu já limpei aqui Olha, isso aqui tudo gente, é a sujeira do camarão Que fica aí por trás Agora sim ele está limpinho Outro aqui ó, é só introduzir aqui com cuidado também Para não danificar o camarão Então aqui ó, fura um pouquinho e vocês vão logo conseguir Olha, e vai devagar, porque se puxar com força aqui ele vai quebrar lá dentro E aqui está a vícele do nosso camarão Agora sim ele está limpinho E agora sim gente, está todo limpo Eu fui lá lavar aquele que estava ali já de molho com um pouquinho de limão Esses aqui ó, eu lavei ele Lavei com suco de limão É todo limpinho Olha que beleza que ficou Os nossos camarões Aqui agora ó, eu vou colocar aqui gente Alho que está picado aqui ó Vou colocar uma parte, deixar outra parte Para colocar lá se necessário Na hora que eu estiver fritando eles Já vou colocando aqui também o sal É muito simples para fazer esse camarão Pode, tanto pode, se vocês não quiser comprar esse grande Pode ser o menor também Se for com a cabeça que vocês comprar Vocês vão fazer a limpeza Limpando direitinho Tirando as víceas dele E pode fazer também com cabeça Como esse aqui já estava sem a cabeça Eu preferi esse aqui E aqui gente, eu vou colocar o nosso suco de limão Que eu estou colocando uma colher de sopa Do suco do limão Coado viu, para não deixar aquelas bagacinhas Cair dentro Aqui agora, eu vou aguardar Uns 6, 7 minutinhos Deixar ele marinando aqui Para tomar um pouquinho do gosto Sim gente, esqueci Vou colocar aqui um fio de azeite ó Mais ou menos uma colher de sopa Que é para dar mais sabor ainda No nosso camarão Agora sim, vou deixar ele aqui marinando Já estou gente, aqui no fogão Com minha frigideira aqui Já acendi o fogo O fogo não pode ser baixo Vou colocar aqui o óleo Vou colocar aqui por enquanto 3 colheres de sopa Se necessário Aí eu coloco mais depois Aí vou esperar aquecer aqui um pouquinho Para dar uma esquentada Os camarão já está aqui ao lado Olha que beleza que está Bem marinado Deixei aqui 6 minutos E agora aqui gente Vou colocando aqui ó Os camarões Não podem encher a frigideira demais Vou colocar só a capacidade dela Aqui ó Para não Se a gente colocar muito Ele vai esfriar o óleo Então gente Aqui já fritou de um lado Vocês podem ver que não encheu de água Vou fritar do outro lado aqui E depois vou retirando E colocar aqui Vou fazer isso com todos os camarões Olha gente Nossos camarões já estão todos aqui fritos Acrescentei mais um pouquinho de óleo Se necessário aqui Não enche demais Porque senão vai encher de água E não vai fritar o camarão de vocês Aqui gente O caldinho que sobrou aqui Eu descartei Só apenas puxei o alho E joguei para cá E olha que beleza Que ficou Os nossos camarões E o fogo aqui também Gente é alto Não pode ser baixo Porque senão vai criar água Então gente Aqui está nossos camarões Eu fiz esse molhinho aqui Para acompanhar Esse molho aqui gente Eu coloquei Maionese e ketchup Vai estar na descrição do vídeo Sim gente Aqui eu usei 700 gramas de camarão Aí se o alho queimar É só vocês ir com a colher E puxar E ir tirando E ir acrescentando mais camarões E mais um pouquinho do alho Que ficou lá Mas está torradinho aqui Mas mesmo assim Não está queimado Então gente O sal que vai estar na descrição Foi para 700 gramas de camarão Se vocês usarem menos camarão Diminua aí o sal Para não correr o risco De ficar salgado Então é isso gente Se vocês gostaram Desses camarões Ao alho e óleo Se inscreva aqui no canal Deixe o gostei aqui embaixo E siga a gente No nosso Instagram Meus agradecimentos A cada um de vocês Hoje gente Quem vai experimentar Essa belezura É Felipe Tchau pessoal Até o próximo vídeo Um beijo para todos E aí Tchau Tchau Tchau